Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? O Pai esteve sempre presente na vida de Jesus e Jesus falava sobre isto. Ele anunciava o Pai, falou muitas vezes do Pai que cuida de nós, como cuida dos passarinhos, dos lírios do campo. O Pai. E quando os discípulos queriam aprender a orar, Jesus ensinou-os a rezar ao Pai, Pai Nosso. Ele vai, dirige-se sempre ao Pai. Confiança no Pai, confiança no Pai, que é capaz de fazer tudo. Esta coragem de rezar, porque rezar exige coragem. É preciso a mesma coragem, a mesma franqueza para pregar, a mesma. É assim que a igreja vai em frente. Com a oração, a coragem da oração, porque a igreja sabe que não pode sobreviver sem esta ascensão ao Pai. Papa Francisco, em maio de 2020. Deixe o seu like, compartilhe. Liturgia diária. Diante das oposições e indiferenças, Jesus continua firme em sua missão. O confronto surge com a cura do paralítico, junto à piscina de Bethesda, no dia de sábado, em uma das festas em Jerusalém. Em sua defesa, se equiparou a Deus. Por causa disso, houve uma forte onda de debates e hostilidades contra Jesus. A ideia das autoridades judaicas era coagí-lo e fazê-lo retroceder. Ele, porém, manifesta com clareza sua origem divina. Em João capítulo 5, versículos de 31 a 47, Jesus apresenta quatro testemunhas que confirmam a sua divindade. Em primeiro lugar, as palavras de João Batista, que veio para preparar a sua manifestação. Depois, as obras que ele mesmo realizou. Há ainda a voz do Pai, que o testifica como filho amado. E, por fim, as próprias escrituras. Ele usa a linguagem de um tribunal e invoca as testemunhas para provar a sua credibilidade como pessoa divina. Bem como a manifestação do agir salvífico de Deus na história humana. Os judeus consideravam que duas testemunhas eram necessárias para a veracidade de um depoimento ou pessoa. Porém, ao mesmo tempo, esses testemunhos reúnem argumentos para abrir um processo contra Jesus. Pois o acusam de blasfêmia. Assim, aumenta cada vez mais a indiferença contra Jesus. Eles afirmam que a sua mensagem não traz nada de novo. Os judeus, porém, não buscam a glória de Deus, mas a sua própria honra. Apoiados pela lei, são incapazes de perceber a novidade de Deus atuando na história. Jesus, por sua vez, os adverte para que se abram a novidade do Espírito. Do contrário, mesmo escutando os escritos de Moisés, podem se condenar. E conclui, se acreditais em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Vamos rezar? Bondoso Pai, nesse tempo de quaresma, queremos nos preparar para celebrar a vitória da vida sobre a morte, na grande festa da ressurreição. Que a alegria, o riso e a misericórdia façam parte do nosso cotidiano, porque cada manhã é uma ressurreição. Ó bondoso Pai, nesse tempo de quaresma, unimo-nos de coração a todas as tuas criaturas, para manifestar a nossa esperança de um mundo melhor, mais justo e fraterno, para todos os povos e, particularmente, para a nação brasileira. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.